A chance de encontrar uma medula óssea compatível é de uma em 100 mil. Depois de conseguir um doador, o menino João Daniel, garoto bombeirinho, menino conhecido por bombeirinho, finalmente fez o transplante. Coloca uma área pra mim. Depois de cinco anos de espera, chegou o tão esperado momento. Foi nesta quarta-feira, no Hospital das Clínicas em Curitiba, que João recebeu o transplante de medula óssea. É a realização do milagre, eu vejo. Igual eu falo, eu estava à espera do milagre e aconteceu. Agora é o momento mágico. É o único. É igual um parto mesmo, eu falo. É o renascimento dele. Ele vai receber gotas de vida daqui a pouco. A medula chegou hoje cedo a Curitiba. Ela veio dos Estados Unidos. A doadora é uma americana de 20 anos de idade. E a chance de que o resultado do procedimento seja positivo é de 70%. A medula já começou bem, porque é uma medula com um número de células muito bom. Então, é difícil ter uma falha de pega ou ter uma rejeição com uma medula, a gente diz, tão gorda, né? Então, com um número de células tão bom. A medula chegou ao quarto de João por volta das 5 horas da tarde e foi recebida com festa. Após o transplante, João terá que ficar 100 dias no hospital. E deverá receber cuidados especiais durante seis meses, até que sua imunidade seja totalmente recuperada. Perto de 30 dias, a partir de agora, que é até quando a gente tem o resultado da pega da medula, né? Depois ele fica vindo diariamente no ambulatório, no nosso hospital dia, onde são feitos cuidados, principalmente com cateter, coleta de exames de sangue para ver se está indo tudo bem, né? E consultas clínicas uma vez por semana. Agora, a família vive a expectativa da recuperação. Mas, segundo o pai de João, mesmo depois de tudo isso passar, vão continuar lutando para que outros tenham a mesma chance de lutar pela vida. A gente está esperançoso e a gente agradece as pessoas que colaboraram com a gente, a luta, os bombeiros que deu início a toda essa campanha, né? E a gente fica feliz por Curitiba bater o recorde de doação de sangue, né?